Começando mais um programa Ico Toma Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Vamos nessa! Não vou te enganar Posso até enlouquecer Neste mundo artificial Já não posso mais E o músico convidado este mês aqui no Ico Toma Show é o mestre Jay Silvano. Contrate o rapaz para seu evento, sua festa, seu bar. O cara manda muito bem. Isso aí, pessoal. Começando mais um Ico Toma Show. Vocês já observaram aqui o nosso cenário hoje, hein? Móveis da Mazote Porto Alegre, né? Nossos parceiros já há algum tempo. Os móveis maravilhosos. E hoje, mais verde o ambiente aqui com essas plantas da minha amiga Cati, da Nano Jardins. Muito obrigado. Está tudo muito organizadinho. Gostei demais. Hoje eu recebo aqui um grande amigo, um grande artista, um grande músico, cantor, compositor. Nem sei mais o que falar desse rapaz, que foi meu colega de aula. Charles Master, este ícone do rock gaúcho. Charles, obrigado pela participação aí, hein? Obrigado. Obrigado, Ico. É um prazer imenso, cara. Ô, cara, muitas pessoas não sabem que tu também é jornalista, né? Fomos colegas na PUC. É. A gente já falou, né? A gente tenta falar. Todo mundo que eu falo, eu digo, colava todas as provas de mim. Então eu tento espalhar isso ao máximo, né? Porque eu tenho que ter algum mérito, né? Nesse sucesso todo que tu está fazendo agora. Esse, cara, é demais. Charles é demais. Cara, a gente podia começar falando de toda a tua carreira, que é linda, maravilhosa, uma carreira sólida. Como eu falei no início do programa, um dos ícones do rock gaúcho. Mas eu quero começar falando a respeito a esse teu mais novo projeto com o Neyvam Soria, né? Como é que surgiu essa ideia? Charles, me conta aí. Cara, essa ideia é uma coisa que a gente já tinha pensado, mas estávamos meio preguiçosos, e a outra metade também. Então a gente estava hesitando um pouco em dar o start. E surgiu o convite de um contratante da Serra, mais precisamente da cidade de São Marcos, que estava fazendo aniversário e disse que seria um prazer imenso, porque um dos primeiros álbuns que ele teve foi o Rock Grande do Sul, que foi aquela coletânea que inicialmente nós fizemos com TNT, Garotos da Rua, Engenheiros, Defala e Replicantes, né? E posteriormente, então, a gente fez pela mesma RCA os discos, né? Os de vinil ainda na época e as fitas cassete, né? E ele queria ver eu e o Ney juntos pelo fato de que eu e o Ney só gravamos... O Ney, como TNT, ele só gravou no Rock Grande do Sul. Olha só! É uma curiosidade. Isso é uma história legal, mas é uma história longa. O Ney e o Flávio, depois do Rock Grande do Sul, partiram a caminhada, né? Linda caminhada para os Cascaveletes, né? Sim. E aí, então, eu convidei o Márcio e o Tchera para fazerem parte comigo e com o Filipe Jotes. Então, nós quatro gravarmos os três álbuns do TNT que foram gravados, né? O primeiro, o segundo, aquele prateado, o primeiro das flores, o segundo prateado, que a gente está sentado no portão de calçada, e o terceiro, que é o da cama, que chama Noite Vem, Noite Vai. Então, eu e o Ney gravamos só o Rock Grande do Sul, as duas faixas do Rock Grande do Sul eram Entra Nessa e Estou Na Mão, né? E daí, esse cara, né? Esse contratante de São Marcos, vou falar o nome dele, é um cara muito querido, o Odoni, muito querido por todo mundo. O Odoni disse assim, ó, vou fazer meu aniversário aqui e eu quero convidar tu e o Ney para tocar aqui. Eu disse, pô, vai ser uma coisa bacana e ao mesmo tempo vai ser uma coisa um pouco complicada, né? Pelo momento que a gente está vivendo. Foi o Odoni que inventou o projeto. Foi o Odoni que inventou, ele é o padrinho do projeto. Que legal isso, o padrinho do projeto. Achei muito legal isso, cara. Foi uma coisa que nos tirou daquela zona de conforto, né? De uma coisa que nós já havíamos pensado pelo carinho e amizade que nós temos a vida inteira. E um produto maravilhoso. E é totalmente diferente daquela coisa que o pessoal pensa, né? E que a gente prefere manter em sigilo, porque o pessoal pensa, pô, TNT e Cascaveletes eram, assim, né, batiam de frente. Mas, claro que a gente batia, né? Mas era uma coisa que um puxava o outro, porque um queria fazer música mais radiofônica do que o outro. Então, um impulsionava sem querer o outro, fazendo da sua carreira uma coisa mais, o máximo que podia pela sua história, pela sua carreira, pelas composições, formatação dos álbuns também. E agora, então, Charles Master e Ney Van Soria viajando... Os mestres. Os mestres. Os mestres. Viajando aí pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro, com esse show, né? Mas eu diria, até não falei pro Ney, mas agora ele vai ver no programa, eu já pensei nisso. Os mestres, na verdade, são os músicos que nos acompanham. Que eles são todos, eles são todos professores, né? Olha só. O Vinícius toca guitarra na minha banda, Vinícius Silveira, né? Tem a escola de música. Então, tempão contigo, né? Tempão na minha história solo, né? O Juliano, que é o baixista também, né? É professor de música, de contrabaixo e tal. E o Iliando Schirmer, que é o baterista, que também tem estúdio, tem escola, dá aula de bateria, né? E o legal é que a gente continua com esse projeto aí, que é uma coisa que foi muito prazerosa depois que a gente fez esse encontro pra formatar esse show lá pro Odone, né? Que tinha que ser mais do que especial. E a gente também, quando saiu da zona de conforto, entrou no estúdio e perdeu de vez a... a preguiça, a gente continua com as nossas carreiras individuais, as carreiras solo, né? Isso é muito legal também. É uma história meio como a do TNT e Cascaveletes, né? Que agora eu e o Ney fazemos música juntos, né? Que na época o TNT e o Cascaveletes não faziam, né? Mas a gente continua compondo pras nossas histórias individuais e fazendo nossos shows individuais, né? E o pessoal recebendo super bem esse projeto aí do meu amigo, meu colega de faculdade, Charles Master, e do Ney Vansória, porque na realidade, né, Charles, as pessoas gostam de ver vocês juntos, assim... E os guris merecem, né? Ah, muito legal isso, muito legal. Esse encontro é super legal e a gente tem agora o privilégio também de participar de uma festa de um clube mais do que clássico da nossa cidade. A gente vai fazer o show de 159 anos da Associação Leopoldina Juvenil. Sensacional, Charles! No dia 25 de junho, né? E o pessoal, então, que canta e que tem como trilha sonora de suas vidas aí as músicas do TNT, dos Cascaveletes, do Ney Vansória e do Charles Master vão poder assistir um show de duas horas com grandes sucessos e a nossa intenção é fazer a galera... botar a galera pra dançar e pra cantar de vez, né? Ô, Charles, o que que tu gosta de escutar em casa? Que eu sei que tu é um estudioso. Sempre quando eu chego na casa do Charles, ele tá com um instrumento novo que ele comprou, eu digo, Charles, mas tu já tem tantos instrumentos. Não, mas é, eu quero mais instrumentos, eu quero estudar isso, eu quero estudar aquilo e tocar baixo, tocar guitarra. O que que tu escuta em casa? O que que tu gosta de curtir? Cara, eu sou bem eclético. Eu escuto rock, eu escuto pop, adoro pop. Eu escuto... Cara, eu gosto de samba antiga, eu gosto de jazz, eu gosto de blues, eu gosto de soul. Que maravilha isso! Gosto de soul, enfim, assim como essa história que tu falou de tantos instrumentos que tu vê, é que eu compro instrumentos diferentes, o bandolim, o ukulele, o bezo, instrumentos de violão de dez cordas, acordeon, essas coisas, porque normalmente o cara que toca um instrumento, ele pega e vem aquele vício, sempre que pega faz um acorde, faz uma coisa. E a gente como compositor, é muito legal o instrumento com afinações diferentes, porque ele te... naturalmente ele já te tira daquele vício de fazer, sempre pega o teu instrumento, se é um único, um violão, uma guitarra, o mesmo acorde, começar a estudar sempre do mesmo jeito, e tu já vai pra um caminho, uma estrada diferente, tendo ideias, né? Então, essa é a função, pela tua pergunta aí, pela tua curiosidade, por que que tu tá sempre com instrumentos diferentes, e... E agora tu tem tocado baixo de novo, né? Nos shows aí, não? Não, eu tenho tocado guitarra, e tenho tocado violão, nesse projeto com hoje. Baixo eu toquei nesse final de semana agora, um único show, porque o nosso primeiro baterista, o Felipe Jóques, que fez o Rock Grande do Sul, e fez o primeiro disco do TNT, hoje ele é piloto, ele mora na China, em Hong Kong, e ele veio passar uns dias aqui em Porto Alegre, então nós fizemos um show relâmpago, que começou a ser divulgado, quatro dias, três dias, quatro dias antes, foi anteontem, e foi um show que eu toquei baixo, o Ney tocou guitarra, e o Felipe Jóques tocou bateria. Mas tu viu como eu te acompanho, eu sabia que tu tinha tocado baixo, eu não tô louco. Toquei baixo nesse fim de semana, que tem as postagens, e tu sacou lá. Ô Charles, eu falei pra ti que passa rápido, estamos quase chegando ao final do programa, e eu queria que tu deixasse um recado pra todo mundo que te ama aí, como eu falei no início do programa, é um dos maiores nomes da música, no Rio Grande do Sul, no Brasil também, Charles Master, eu queria que tu, então deixasse um recado pro pessoal, o pessoal te encontra nas redes sociais, o show com o Ney Vansória tá circulando por tudo aí, é isso aí, né? É, nossos shows individuais, e o show também dos mestres, o que eu tenho que dizer pro pessoal, que o carinho que eu recebo, cara, em todos os shows, e não só das pessoas que são da minha geração, mas também das pessoas de outras gerações, a gente tem essa facilidade, pela forma que a mídia tá, também pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, então é muito lindo, assim, tu ver pessoas de várias gerações, e pais, filhos entram no camarim, e dizem, pô, nunca fui num show com meu pai, esse show fui com meu pai, a gente cantou junto, e dançou junto, o show inteiro, então isso pra nós é um privilégio, são 37 anos de estrada, e isso é uma coisa construída pelo tempo de estrada que a gente tem, a gente sabe disso, e também pela sorte que a gente teve de o senhor lá em cima ter emitido pra nós, né, esse, esse, essa luz, esse dom de ter feito, e ter sido os caras que são os responsáveis por esse, eu diria, como eles falam, já estou até falando, gostava muito de falar, mas eu escuto tanto que, agora já que perguntou, vou ter que ser franco, esse arsenal de músicas aí, que a gente traz na nossa bagagem. É verdade. Pessoal, recebemos hoje aqui então, Charles Masters, este ícone, e voltamos no segundo bloco, para falar a respeito do espaço multiverso, que é lá, no cais embarcadeiro, tem exposições muito legais. Já voltamos! Música 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 Estamos de volta com o Ico Thomas Show, Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, neste segundo bloco, vamos falar com o Vinícius Dietrich, ele coordena o espaço multiverso, ele é o CEO do espaço multiverso, que tem lá no cais embarcadeiro, gente, é muito legal, um espaço imersivo, Van Gogh, Van Gogh está por lá, o Van Gogh parece que está vivo lá dentro, tão bonito que ficou aquilo lá, as paredes, muito, muito legal mesmo. Vinícius, eu quero que tu conte para nós, o que é esse espaço aí, o espaço multiverso, e como surgiu essa ideia, me conta aí. Bom, Ico, o multiverso, na verdade, é um, a gente considera o primeiro espaço imersivo, experiencial do Brasil, ele é um espaço multiuso, então, nesses momentos, hoje está uma galeria de arte, ele pode ser um espaço para congresso, ele pode ser um espaço para casamento, então, como você sabe, você já esteve lá, ele é um local, 360 graus, totalmente projetados. Entra e vê tudo acontecendo, né? então a gente consegue transformar ele no que a gente quiser, através de imagens, né? Por isso que a gente chama ele de multiverso, então, quando você entra dentro, você está num universo, que nesse caso agora, que está uma galeria de arte, ele é um Van Gogh, então você entra no universo Van Gogh, porém eu posso transformar ele em qualquer universo, com um simples toque de botão, quer dizer, produzindo os conteúdos, Adaptando os locais. Toque de botão, depois está tudo pronto, se você fizer. exatamente. Então assim, você quer casar em Paris, ok, a gente coloca Paris nas paredes, não tem problema. Então, ele é um espaço híbrido, e totalmente customizável. E como é feito com tudo isso? Que equipamentos são usados? Que eu entrei na exposição do Van Gogh, eu posso dizer assim, e fiquei encantado. Nós estamos vendo imagens agora, fora de tudo o que acontece ali dentro. Como é que é feito isso? Que equipamentos vocês usam lá? De última geração, claro, né? Na verdade, é um sistema de projetor, um sistema de projeção, ao todo, eu acredito que são 54 projetores, que compõem as salas do espaço. Porém, talvez o que eu vou dizer vai um pouco até contra nós mesmos, mas não existe equipamentos marcianos, projetores são projetores, né? É muito mais o entendimento de o que fazer com os meios tecnológicos disponíveis, porque equipamentos diferenciados mesmo, tecnologias que nós não temos acesso, isso é lá no mundo da guerra, lá no mundo bélico, quando é que se desenvolve mesmo as tecnologias, porque tudo vem de lá. Não adianta a gente negar isso, as coisas vêm de lá, e tipo, eles não inventaram o Waze para me levar mais rápido até em casa, para botar o míssil na que eles querem. Ah, mas como eles são legais, deram o Waze para nós, né? Então, não existe uma tecnologia diferenciada, existe sim um sistema desenvolvido por nós, extremamente hoje estável, e que monta todo aquele espetáculo. Então, muito mais do que um lugar tecnológico, nós consideramos um lugar mágico. E o local onde vocês colocaram o espaço multiverso, que é no cais embarcadeiro, do nosso querido, que organiza muitas coisas por lá, o Eugênio Correia, ficou muito bem pensado, né? Porque é um espaço novo em Porto Alegre, as pessoas visitam bastante, e além de tudo que tem ali, aquela natureza maravilhosa, restaurantes maravilhosos, tu tem uma experiência imersiva desse naipe, ficou tudo casado e bonitinho, ficou muito legal, né? Na verdade, a multiverso é uma rede, então a ideia é ter 12 unidades pelo Brasil, e fora do Brasil também, e Porto Alegre, com certeza, vamos para o cais embarcadeiro, que é o local hoje mais icônico da cidade, além de ter um contexto histórico, onde a gente também está fazendo conteúdos que vão buscar essa história, tanto da história de Porto Alegre, como que a gente está fazendo em parceria até com o Eugênio, é a história do planeta Atlântida, então a gente quer fazer tipo um, que tem uma memória afetiva muito bacana para o gaúcho, né? Então a gente vai fazer a história do planeta Atlântida ali dentro, que eu acho que tem um apelo muito bacana, a gente está desenvolvendo o primeiro aquário virtual, que eu não conheço pelo menos nenhum no mundo, mas um aquário totalmente virtual, então ao invés de colocar os peixes, onde é que tem todo aquele conceito do bem-estar animal, o peixe vai estar lá em computação gráfica, e o peixe vai falar contigo, ele vai ser educativo, então é aquele conceito... O Nemo vai estar lá. O Nemo, o Nemo vai estar lá, a Dória vai estar lá, vai estar todo mundo lá. Vai estar todo mundo lá, sério. Que sensacional. É, então ao invés de prender os animais, que hoje é uma grande... Hoje não pega mais bem isso, né? Como antigamente, animais em circo, coisa e tal, né? Exatamente, então a ideia é juntar esse conceito do edutainment, que é uma coisa muito em voga hoje, né? Que é educação com entretenimento. E dar plenamente para estudantes ir lá também, curtir o que está acontecendo, estudar ali, até aulas de repente, é uma ideia também, né? Na verdade, a gente está criando, em parceria com as instituições de ensino, uma... Eu não vou falar aulas, porque assim, eu não quero te ensinar especificamente alguma coisa ali dentro. Nós queremos criar experiências, tipo biológicas, químicas, ou seja, eu quero despertar talvez um biólogo, talvez despertar um químico, talvez despertar um matemático, assim. Digamos que você entra lá dentro, você está no meio de uma célula. Então você vai ver lá a membrana pasmática, a mitocôndria, a phagocitose acontecendo. Então eu vou te colocar no universo celular. Eu posso te colocar desde o universo celular microscópico, ou eu posso te colocar no macro, né? No macro universo. Então, pode levar para o passado, para o futuro, posso te levar para o Egito antigo, te ensinar história, posso viajar no espaço contigo, te levar até uma floresta de tundras ou de coníferas para te ver como é que é. Aquilo que a gente escuta na geografia, na sala de geografia, e nunca conseguiu entender o que era mesmo. Então, assim, tem muito poder para a entrega de mensagens de ensino ali dentro. E a reação dos visitantes, porque o dia que eu estava lá, até foi mais de um dia, eu vi famílias, assim, encantadas com tudo o que está acontecendo. as pessoas ficam realmente impressionadas, né? Olha, Ico, se tem uma coisa que a gente pode dizer, nós não temos reclamação, e só temos elogios, e até dá para dizer rasgação de seda. Se você for no nosso Instagram, você vai ver isso. e uma coisa que não era esperado é o quanto a gente consegue emocionar as pessoas lá dentro. É muito comum você ver uma família de pessoas abraçadas, chorando, porque eu acho que quando você entra lá dentro, você realmente é teletransportado para um outro universo. Uma dimensão. É uma outra dimensão, e quando você vê, você está... Eu realmente não sei explicar, mas as pessoas se emocionam de uma forma, assim, ontem mesmo uma pessoa me chamou lá e disse assim, tu sabe que eu estava chorando, chorando ali dentro mesmo. Ele disse para ele, calma, fica tranquilo, que isso é realmente normal, acontece muito aqui dentro. Acho legal isso, acho muito legal, a emoção das pessoas. Assim, como missão, a gente quer transcender o real e o virtual, a gente quer te colocar numa vivência, que tu não sabe se aquilo é real ou virtual, se aquelas obras estão ali mesmo, se não estão, e como foco mesmo, principal, a gente gosta, a gente busca utilizar a tecnologia para despertar os melhores sentimentos dos seres humanos. Então, assim, a gente quer realmente utilizar a tecnologia para tocar o coração dos homens, assim. A exposição do Van Gogh no Cais Embarcadeiro, Espaço Multiverso, vai até quando, sabe me dizer? Ou fica para sempre? Na verdade, nós já postergamos o fim duas vezes, né? Que legal isso. porque a gente realmente está com uma demanda muito bacana, um movimento bacana. Então, a princípio agora, vai até o final do mês de maio, mas não adianta. Vai entrar física quântica depois, a gente está já criando outras exposições. Já entrou o Monet, acompanhando o Van Gogh. Então, e a gente está criando alguma coisa agora para o público infantil. Porque se você vê uma criança lá dentro, é algo assim, é impagável. Quando chega as escolas, assim, com aquele monte, tipo 100 crianças, 200 crianças, os primeiros 10 minutos, assim, só amarrando elas. Corre para um lado, corre para o outro, bonito de ver. Aí depois ela se acalma, e aí começa a fazer as atividades. Nós temos oficinas, né? Tem uma oficina do Van Gogh sobre o autorretrato, que as crianças fazem, os seus desenhos, tem todo um trabalho pedagógico, não é simplesmente uma visita de escola, vai lá para as crianças curtir, não, tem todo um trabalho pedagógico que é feito junto. Perfeito, recebemos aqui Vinícius Dietrich, lá do Espaço Multiverso, que fica no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. Vai lá visitar, tenho certeza que você vai gostar. Agora, vamos com o nosso espaço psicobreve, psiquiatras e psicólogos cuidando da sua cabecinha. Vem aí, Momento Psicobreve. Olá, eu sou a doutora Fernanda Gasparetto, eu sou médica, psiquiatra, trabalho no consultório e na clínica Psicobreve, juntamente com outros colegas psiquiatras e psicólogos. Eu vim aqui hoje conversar de uma forma rápida, informal, sobre uma situação muito recorrente que eu tenho encontrado no consultório. Tenho atendido muitos pacientes com sintomas importantes de ansiedade ou de humor deprimido, que tem sintomas que causam sofrimento, que causam prejuízos na vida dessas pessoas. E muitos pacientes me dizem, doutora, eu sei o que está acontecendo, por que eu estou tendo esses sintomas. Nenhuma medicação, nenhuma terapia vai me ajudar, vai resolver o meu problema. E realmente, nenhuma terapia, nenhuma medicação vai resolver, vai terminar com a situação que está causando esses sintomas. porém, acredito que o paciente pode ter essas ferramentas como uma forma de auxiliar, de dar um suporte emocional, até mesmo uma ajuda para poder entender melhor o que está acontecendo, para administrar melhor esse período. Então, o que eu queria dizer é para as pessoas que estão nessas situações de sofrimento, de não estar se reconhecendo, que procurem um atendimento psicológico, que procurem uma avaliação psiquiatra, para ver alguma forma, de algum suporte para passar por esse período e para diminuir esses sintomas que são tão recorrentes e tão importantes, que causam tantos prejuízos na vida das pessoas. eu espero que esse vídeo tenha contribuído de repente para alguém, para estimular alguém a procurar auxílio para poder se sentir um pouquinho melhor para enfrentar essas situações. Isso aí, obrigado, Psicobreve, voltamos na semana que vem, obrigado, Vinícius, e até uma próxima, viu? Obrigado, isso aí, voltamos na semana que vem. Todos giram, giram, todos bajo o sol, se proyecta a vida, mariposa, técnico, olor, cada vez que me mira, cada sensação, se proyecta a vida, mariposa, técnico, olor, e suas caras de resignação, os vi felizes, cheios de dolor, vejas cocinavam o arroz e levantavam seus princípios de sutil imperador. E o Toma Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, a Sul Supermercados, com o apoio de Kiaso Motors, Netbet e Espírito Santo.